Com 20 anos de espera, os moradores da Avenida Riachuelo sofrem com a falta de infraestrutura. Sem asfaltos, bueiros sem tampas, alagamentos. Nossa equipe percorreu toda a extensão sem asfalto, onde as obras estão paralisadas desde outubro de 2015. Enquanto isso, a população espera pelo asfalto prometido pelos agentes políticos e amarga as consequências do descaso. Eles falaram que vinham arrumar e falaram que vêm, não vêm. E os bueiros estão abertos, as crianças já caíram no bueiro, está feio. Quanto tempo vocês vivem essa situação? Ah, bastante tempo. Não sei nem quanto tempo. Primeiro enche de água, ainda enche de água, não é primeiro só, enche de água ainda. E eles não vêm, filmam aí e não vêm arrumar? Se saísse o asfalto, seria bom para vocês? Ah, muito bom. Essa rua está feia. Principalmente aqui em frente de casa. Quando chove, aqui ficou mais baixo, alaga tudinho. Se fosse para falar para o prefeito, o que a senhora falava? Ah, para eles vêm terminar o serviço que eles começaram, né? Começaram e largaram aí as bueiras abertas. Já falei até com o secretário, ele falava que vinham de lá para cá arrumando e até agora nada. Fica bem em frente aqui à minha casa. Cai uma criança com a cabeça no tijolo lá, né? Daí, espera que eles venham logo arrumar isso aí. Já tem mais de 20 anos que eu moro aqui e as condições aqui, essa daqui que você está vendo aqui. O asfalto não sai, a praça tem bastante tempo também que está nessa parada aí. E a gente quer ver uma solução, né? Porque só promessa, promessa, nós estamos cheios, né? Olha, tem 22 anos que eu estou aqui e esperando, aguardando uma melhora aqui, né? E que nunca vem. E que nunca vem, né? O período de chuva dá enchentes aqui. Enchente, alaga toda a minha casa, né? Aqui, essa avenida todinha aqui, a gente é prejudicado, né? Então, a gente precisa de uma solução, né? Cadê o pessoal, né? O asfalto também, a gente está esperando, só promessa, promessa, né? Você vê, olha o mato que está, olha a situação, olha a praça que a gente podia ter alguma coisa aqui, um lazer, né? Quanto tempo está parado? Aí a gente pergunta, cadê? Cadê a verba que vem? Porque veio, né? Agora, onde é que está? Aí a gente pergunta, cadê? Cadê o pessoal? Cadê? Então, a gente está na espera, né? Ver aí se alguém toma uma atitude, solução para a gente, né? Para melhorar aqui, né? Porque é uma avenida que já era para estar asfaltado há muito tempo, né? Que eu acho que tem mais de 10 anos, uma promessa de um asfalto aqui. Então, é difícil para a gente, né? E todo ano é a mesma coisa, é alagamento, é poeira, é... E fica cada vez pior. Muitos moradores, após anos de sofrimento, preferem não falar. De acordo eles, não há o que dizer em relação a esse descaso por parte do poder público. Com imagens de Leandro Silva, o Gleiton Gomes para o Jornalismo da Rede TVA. Muitos moradores, o Gleiton Gomes para o Jornalismo da Rede TVA. Muitos moradores, o Gleiton Gomes para o Jornalismo da Rede TVA.